Tô aqui em Uberava, a viagem foi tranquila, o sol maravilhoso no avião, tô aqui para o TEDx, cara. Sabe o que é TEDx? Ideias que merecem ser compartilhadas. Olha a bagunça do quarto aí já, minhas roupinhas, minhas bagunceiras, meu celular, minha lente, meu computador. Quando eu chego no quarto de hotel, a primeira coisa que eu faço é arrumar tudo, deixar bonitinho. Dá meia hora, dá meia hora tá tudo bagunçado de novo e aí fica assim até eu ir embora. O importante é que nessa reta final eu não posso vacilar, né? Já não tá fácil de bater esse peso e vou ficar três dias aqui, sexta, sábado e domingo. Vou treinar já, agora é sexta noite, vou fazer um treinão agora, dois treinos amanhã, um treino domingo e aí viajo embora. Aí volto embora para Joinville, porque o metabolismo que agora que tá pegando no tranco, tá acelerando agora. Essa semana eu tenho que aproveitar, voar para poder na sexta-feira fazer aquele corte, né? Que todo mundo conhece já e aí eu vou mostrar o corte para 94 quilos. Que vai ser tão penoso como o de 84, já que eu estou muito mais pesado do que eu estaria se eu fosse bater 84 quilos. Entende? É uma coisa muito difícil de explicar, cara. Olha essa luz. Dá até para fazer um tutorial de maquiagem. Na verdade eu tô precisando, olha só. Tchau. 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 Cara, tá muito difícil para perder esses 10 quilos agora para o WGP. Eu sei que muita coisa influenciou, né? A saída do UFC, querendo ou não dar aquele baque, né? Aí quebrei a mão, fiz cirurgia, fiquei recuperando, acabei ficando muito tempo parado. Aí fiz a mudança do Rio de Janeiro para de volta para Joinville. Isso também me deixou mais tempo parado do que o normal. Só que aconteceu uma coisa. O WGP veio para Joinville, né, cara? E aí lutar na minha cidade, voltar a lutar dentro de um ringue, nas regras do K1, não tinha como eu deixar passar. E aí mesmo com oito semanas para treinar, estando 10 semanas parado, eu abracei, cara. Abracei a causa e decidi encarar. E aí mesmo com oito semanas parado, eu abracei, cara. Temos cinco semanas para a preparação do Vitor Miranda. A gente assinou o contrato bem em cima da hora, mas o sistema de treinamento que a gente montou para essas cinco semanas é um sistema bem intenso. E eu tenho certeza que todo mundo que estiver lá no dia do evento vai ver o bom e antigo Vitor Miranda aplicando aqueles nocautos incríveis. Acho que eu estou perdido em Uberaba. Saí da academia, quero ir para o hotel e eu não sei por onde que eu vou. Vou botar no mapa, né? Achei uma academia aqui que tenho certeza que muita gente gostaria de fazer musculação nessa academia aqui. Olha só, faz uma série, dança um forrozinho e trata com uma cervejinha. Pô, quem não quer essa vida? A categoria que eu vou lutar no WGP é até 94,100 kg. São 10 kg a menos que eu precisava perder no UFC, né? Teoricamente é mais tranquilo. Só que essa folga também vem com muitas armadilhas. Eu voltei para a academia com 106 kg. Ah, tudo bem, pesadão, mas são só 12 kg para perder. Tranquilo. O problema é que quando a gente acha que tem essa folga, a nossa mente começa a achar que está fácil e começa a folgar, começa a desacelerar o processo, sabe? Ela não entra num estado emergencial para fazer acontecer. E quando a nossa mente entra nesse estado, o corpo também responde da mesma maneira. E aí eu comecei a acelerar, cara. Só que 5 semanas é muito pouco. E agora que faltam 10 dias para a minha luta, que o meu corpo começou a acelerar, o meu metabolismo começou a aumentar, sabe? Mas o meu peso ainda está 102 kg a uma semana da luta. Então o corte de peso para essa semana, mesmo sendo 10 kg a mais do que eu costumava perder, vai ter que seguir o mesmo protocolo de corte de peso que eu fazia no UFC. Então, galera, mãos a obras. Vejo vocês na sauna.